Olá, hoje a gente vai aprender a fazer um protetor solar. Protetor solar é mais simples do que parece. A gente precisa pensar inicialmente no projeto, para que tipo de aplicação a gente quer esse protetor. Se é um protetor solar comum, ou se é um protetor solar mais para uma proposta de daily care, um protetor solar para uso diário, facial. Isso impacta profundamente na escolha das matérias-primas e também nos ingredientes adicionais que a gente vai precisar colocar para melhorar as questões de sensorial, de menor brilho. Enfim, isso varia muito, impacta muito na escolha dos produtos. Quando a gente desenvolve um protetor solar, a gente precisa pensar em três grandes blocos de produtos. Filtros solares, emolientes e emulsionantes. Claro que existem uma série de outros ingredientes que a gente pode e deve aplicar no protetor solar. Mas esses ingredientes são os ingredientes-chave para o desenvolvimento de um bom produto. Quando a gente pensa nos filtros solares, a gente também divide em três grandes categorias. Os filtros solares UVB, que são aqueles responsáveis por promover o FPS. Os filtros solares UVA, que são os responsáveis por evitar o fotoenvelhecimento. E os filtros solares de amplo espectro, que, como diz o nome, protegem por todo o espectro de luz UV. Então, eles aumentam o FPS e também garantem a proteção contra os raios UVA. A gente tem alguns exemplos aqui de um filtro solar clássico UVB. O etio-exilmetoxicinamato. Ele é um filtro líquido, tem uma capacidade de absorção bem focada no espectro de UVB. E ele funciona, inclusive, como um solvente para outros filtros que são orgânicos, mas que são sólidos. Um dos exemplos de filtros orgânicos e sólidos que nós temos é o Vinua Plus. Ele é um pó, mas que é facilmente solubilizável no próprio metoxicinamato ou em outros emolientes. Com relação aos filtros de amplo espectro, a gente ainda tem uma série de opções. Um deles é o Tinossorb A2B. É uma dispersão de um filtro orgânico, porque tem carbono em sua composição, micronizado, e aí ele funciona, ele tem um funcionamento como se fosse um filtro inorgânico. Ele trabalha pelos três mecanismos. Os mecanismos de absorção, de reflexão e de dispersão. E com esses três mecanismos, e sabendo que ele ainda está presente na fase aquosa da emoção, você tem um efeito de booster, um incremento significativo, tanto no FPS quanto no UVA. Partindo para a escolha dos emolientes, quando a gente pensa em emolientes, a gente deve olhar dois parâmetros básicos que são muito importantes para a proteção solar. A capacidade de solubilização deste emulsionante, deste emoliente, e o sensorial que ele gera, ou até o efeito de brilho que ele pode gerar, que muitas vezes pode ser indesejável. Aqui a gente tem um exemplo do Cetial B, é o Dibutil Adipato. Ele é um emoliente extremamente eficaz como agente solubilizante de filtros. Existem uma série de outros produtos, como C12 e C15 e Alkyl Benzoato, são produtos muito bons quando a gente busca esse parâmetro de solubilização de filtros. Mas, às vezes, eles podem ter alguns efeitos indesejáveis. Por exemplo, o C12 e C15 e Alkyl Benzoato, o nosso Cetial B, ele pode gerar um pouquinho de brilho quando usado em excesso. E aí você pode trabalhar com outros emolientes que gerem menor brilho. Por último, a gente pensa no emulsionante. Esse é um produto, um ingrediente-chave numa formulação de um protetor solar. É muito comum, a gente quando trabalha com emulsões, utilizar os emulsionantes clássicos, que são os emulsionantes etoxilados. Porém, para a proteção solar, isso complica muito a vida do formulador. Porque os emulsionantes etoxilados, eles podem se reemulsionar em contato com a água. Então, é muito comum você ter um protetor solar que perde a resistência à água, que perde a capacidade de absorção no fim do dia, porque ele escorre. E grande parte das vezes, isso é responsabilidade ou é culpa do emulsionante. Mesmo você trabalhando com altas doses de polímeros para aumentar essa resistência à água, isso pode ser um problema. A gente tem uma série de opções. Esse é um dos emulsionantes que a gente tem. É o Emulgin Prisma. É um emulsionante em pó. Você adiciona na fase oleosa, aquece junto com toda a fase oleosa e ele vai ser super eficaz para a manutenção da sua emulsão. É óbvio que você pode trabalhar em conjunto, eu particularmente gosto bastante de trabalhar em conjunto com co-emulsionantes. E esses co-emulsionantes, eles podem ser poliméricos, por exemplo. Eles ajudam tanto a melhorar a estrutura, a robustez da emulsão, mantendo essa estabilidade, assim como melhorar o sensorial. É menos carga oleosa, é menos quantidade de cera. Os emulsionantes em polímero, ou os co-polímeros, eles têm várias formas. Eles podem ser dispersões aquosas ou em pó, como é o caso do Cosmed SP. O Cosmed SP é um emulsionante muito eficaz e tem uma característica super importante. As partículas são extremamente esféricas e homogêneas. Isso ajuda a dar um sensorial melhor para o seu produto final. Bom, agora que a gente entendeu os três grandes blocos de produtos que são importantes para se produzir um protetor solar, a gente vai passar para a parte prática e vocês vão ver como é fácil fazer um protetor solar. Olá. Bom, para começar, Vina, a gente pode começar pela fase aquosa? É, isso é super importante. Geralmente, a fase aquosa é a fase que tem maior volume dentro da formulação. Então, o ideal é você começar aquecendo a fase aquosa e já adicionando eventualmente dentro dessa fase aquosa um polímero. Isso vai fazer com que você ganhe tempo durante esse processo para aí sim partir para o aquecimento da fase oleosa. Mas antes, vamos colocar o óculos porque segurança é em primeiro lugar. Bem, na fase aquosa a gente vai adicionar, obviamente, todos aqueles ingredientes que são solúveis ou hidratáveis. Então, um sequestrante de metais pesados, um polímero para ajudar essa estabilização dessa fórmula. Tudo que a gente tiver na nossa formulação e que seja hidratável ou hidrossolúvel é nessa hora em que a gente vai adicionar. Bom, Vini, eu posso colocar agora para homogenizar? Vamos começar. Vini, você falou estabilizante. Será que a gente pode usar a goma xantana também para ajudar na fórmula? Esse é um ótimo produto. A goma xantana é uma goma natural que ajuda muito na estabilização de uma formulação. Em pequenas concentrações, quando adicionada no início do processo, a gente consegue fazer com que essa emulsão seja muito estável. Melhora-se muito a estabilidade dela. Eu vou adicionar ela com um pouquinho de glicerina para dispersar melhor antes de adicionar na fase aquosa. Pode ser? Isso é ótimo. A goma xantana tende a se aglomerar quando a gente adiciona diretamente na fase aquosa. Então, uma dica, um pulo do gato é você colocar um pouquinho de glicerina para umidificar essa goma xantana e facilitar essa dispersão quando a gente for efetivamente combinar as outras fases. Coloquei aqui um pouquinho de glicerina e a goma xantana. Então, eu vou homogenizar aqui mesmo no vidro relógio. Pode ver que ele vai formar uma pasta. Está pronto para ser adicionado na fase aquosa agora. Bom, Vini, acho que agora a gente pode aquecer a nossa fase aquosa, certo? Vamos começar. Enquanto a gente começa a homogenizar e aquecer a fase aquosa a gente parte para a pesagem dos ingredientes de fase oleosa. É importante a gente começar a pesar sempre pelos ingredientes que são líquidos e partir para a adição seguinte dos ingredientes que são sólidos. Isso vai ajudar no processo de solubilização e facilitar e acelerar esse processo de produção. Fini, mas você acha que a gente pode colocar algum papel para a gente não perder a água que pode evaporar da fase aquosa? Isso é uma ótima dica. É um outro pulo do gato. Geralmente, quando a gente trabalha num becker no laboratório, a gente tem uma abertura diferente daquilo que a gente vê num processo produtivo. Então, parte da água que está sob aquecimento ela tende a evaporar. Então, é super importante a gente cobrir esse becker para evitar uma perda excessiva de água por evaporação que acontece durante todo esse processo tanto de aquecimento quanto de emulsificação. Bom, então eu vou pegar um pedacinho de papel e colocar aqui na nossa fase aquosa. Enquanto isso, a gente pode pesar a nossa fase oleosa? Vamos lá. Então, eu vou adicionando primeiro o nosso emuliente no vinul MC80 para o nosso filtro. Agora eu vou adicionar o nosso filtro que está em formato sólido. Então, o vinul MC80 ele vai ajudar a solubilizar o vinul A+. Vai. Geralmente, os filtros oleosos orgânicos eles são muito bons solubilizantes de filtros orgânicos em pó. O principal dele é o metoxicinamato de octila. Ele solubiliza muito bem o vinul A+. Lembrando que ele solubiliza também a avobenzona que é um outro filtro UVA bastante utilizado. Mas eles são absolutamente incompatíveis. Você tem perda de FPS quando você mistura o metoxicinamato com a avobenzona. E o nosso emuliente também vai ajudar a solubilizar esse filtro? O emuliente vai ajudar muito. Esse é um dos principais papéis dos emulientes. como eu disse no início a principal característica do emuliente o principal papel de um emuliente num protetor solar é garantir a solubilização dos filtros que são sólidos na temperatura ambiente e assim garantir o FPS durante todo o prazo de validade desse produto na prateleira. Vini, agora posso adicionar os emulsionantes ou você acha melhor a gente aquecer primeiro? As duas coisas são possíveis os dois processos são possíveis a gente pode adicionar o emulsionante durante toda a pesagem e partir para um aquecimento ou a gente pode aquecer inicialmente a fase oleosa sem os emulsionantes para verificar a perfeita solubilização dos filtros. Dependendo do tipo de emuliente ou do emulsionante você não consegue ver se ele está 100% disperso nessa fase. Então a minha recomendação é primeiro aquecer emulientes com filtros para garantir que a gente vai ter uma solução cristalina ou seja para garantir que todos os filtros estejam solúveis e aí em seguida a gente parte para a adição dos emulsionantes e das ceras. Então eu vou pegar uma espátula e levar até a chapa então antes de adicionar os emulsionantes. colocar aqui bom Vini acho que agora já solubilizou. Pronto agora a gente parte para a adição dos outros ingredientes. certo então eu vou adicionar o nosso agente de consistência que também vai ajudar na viscosidade da fórmula certo? Certo o agente de consistência as ceras elas são super importantes para ajudar a dar consistência à fórmula mas também para melhorar a questão de lubricidade de formação de filme geralmente quando a gente trabalha uma emulsão protetor solar corporal principalmente a gente tem a tendência de trabalhar cada vez com menos fase oleosa mas muitas vezes por uma emulsão corporal a fase oleosa é importante para garantir a lubricidade para garantir a emoliência e para a formação de um filme adequado retorna ternal e para a formação de uma emulinha de uma emulinha para gostar de uma emulia de uma emulia espalda linda O que é o do vidro? O do vidro. Na verdade. Para aquecer. Só para dar uma solubilizada antes de verter essa fase. Você pode passar ali. Obrigada. Obrigado. Se inscreva no canal. Bom, Vini, eu acho que a nossa fase já está aquecida. Então a gente pode começar o processo de emulsão? Vamos lá. Gente, agora a gente vai adicionar uma fase sobre a outra. Então a gente vai inverter a fase aquosa sobre a oleosa. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Será que se eu inverter a adição de fase, eu vou inverter a emulsão? Nada disso. A gente está trabalhando com uma emulsão óleo em água, em que a fase externa é uma fase aquosa. A gente está buscando uma emulsão consensorial mais leve, que seque mais rápido. Mas a gente vai fazer o procedimento de adição ao contrário do que muita gente pensa. Claro que isso depende do processo produtivo, da escala em que a empresa vai trabalhar. Isso, essa escolha, quem define que tipo de emulsão a gente vai ter no final do processo é o emocionante e não adição em uma fase ou outra. E eu posso aumentar a temperatura, a agitação? É, isso a gente tem que sempre ter cuidado. Geralmente a gente adiciona a fase sobre a outra com uma agitação o mais alta que a gente puder, desde que a gente mantenha a segurança, porque a gente também pode ter um problema de o próprio equipamento jogar produto para fora do becker, né? Então sempre com cuidado. Certo. Com a máxima agitação possível, mas sempre tomando cuidado. Aqui vocês estão vendo um jeito super simples de preparar um protetor solar. A gente não está trabalhando, por exemplo, com um dispersor de alto cisalhamento. Muitas vezes quando a gente trabalha com produtos, protetores solares, com pigmentos inorgânicos, com dióxido de titânio, óxido de zinco, mesmo com alguns tipos de partículas, é super importante, é fundamental ter um dispersor de alto cisalhamento. Aqui a gente está trabalhando com um agitador comum, com uma alta velocidade, mas sem se preocupar em passar por um cisalhador. Certo, Vini. E agora eu tenho que deixar resfriar para acrescentar os outros ingredientes? Isso é outra dica super importante, é o outro pulo do gato. Existem muitos ingredientes que são adicionados ou que precisam ser adicionados no final do processo porque eles podem se perder, perder sua eficácia ou mesmo evaporar quando eles são adicionados na fase quente. Um dos exemplos que a gente tem é um emoliente, o Cetrol Ultimate, que é uma alternativa natural ao silicone, ao silicone volátil. Mas ele, assim como o silicone volátil, ele precisa ser adicionado no final do processo, depois que a gente já iniciou o resfriamento. Isso também acontece, por exemplo, com sistemas preservantes. Muitas vezes quando a gente adiciona um conservante numa fórmula quente, ele se perde praticamente todo. E por último, claro, a fragrância. As fragrâncias têm uma capacidade de, ou uma característica de volatilização bastante acentuada. Então quando a gente adiciona uma fragrância numa formulação a quente, a gente está praticamente jogando essa fragrância fora. Legal, então a gente vai esperar resfriar um pouquinho. Isso, agora a gente vai terminar o processo de emulsionamento, seguindo a recomendação do fabricante. E a partir do término desse emulsionamento, a gente começa então a etapa de resfriamento e de finalização dessa fórmula. Bom, Vini, agora a gente pode adicionar o Tinosorb A2B? Sim, vamos lá. Agora que a emulsão já está em processo de resfriamento, a gente começa a pesagem para a adição do Tinosorb A2B. O Tinosorb A2B é um filtro micronizado, particulado, orgânico, ele tem carbono em sua estrutura, mas ele sempre deve ser adicionado para facilitar a incorporação no final do processo. Para isso a gente tem uma dica, que é super importante, mais um pulo do gato. Então, você dispersa esse filtro Tinosorb A2B com água na mesma proporção. Se você for utilizar 2% de Tinosorb A2B, 2% de água, 5%, 5% de água. Você reserva esse percentual de água no início do processo, você tira do total da fase aquosa. Isso é para facilitar a incorporação desse material na formulação. Legal, então vou adicionar a água agora, o Tinosorb A2B. Bom, Vini, acho que nossa formulação está pronta. Vamos dar uma olhada? Está ótima. Era exatamente uma emulsão com essas características que a gente esperava. Vocês viram, não é tão difícil assim preparar um protetor solar. A gente tem uma série de materiais disponíveis, inclusive com uma tabela falando sobre a capacidade de solubilização dos filtros, através dos emolientes e muitos outros materiais. Esses materiais vão estar disponíveis. Vocês só precisam consultar nossa equipe técnica e comercial. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. BASF, nós criamos a química.